Bom dia a todos, bom dia a Paulo, desde já agradecer este convite, ressaltar aqui a importância de atividades como essas, e no momento que a humanidade vive com angústia de uma pandemia onde tem ceifado e está ceifando muitas vidas no nosso planeta. E para nós aqui no Brasil, além da crise política, social, ambiental, econômica, sanitária, também enfrentamos, nós que somos defensores, defensoras dos direitos humanos, dos direitos do povo, vivemos um momento onde temos um governo que vai na contramão de tudo que o povo brasileiro tem lutado para ter os seus direitos e ter direito à vida, à dignidade. Então, neste momento, temas como esse, atividades como essas, elas alimentam uma mística que se faz necessária para continuar na defesa da vida, da dignidade, e nos faz sempre, né, continuar esperançando, né, de esperançar, de construir, de se movimentar na defesa dos direitos e da dignidade. E centralmente, neste momento, né, no direito de viver, né, direito de ter saúde e por aí. Então, saudar a todas, a todos, vejo várias lideranças aqui que têm caminhado historicamente junto conosco, né, ver a Cirlei aqui presente, a Helenice, né, enfim, é de uma alegria muito grande agradecer a todos. Então, eu gostaria de dizer que a minha fala na questão dos direitos humanos, foi-me solicitado, né, o direito, os direitos humanos das camponesas, eu vou partir muito, né, da minha trajetória de vida e da trajetória do movimento de mulheres camponesas, né. Então, eu acho que trazer presente aqui o que foi, né, o período da década de 70, um período de muita mobilização e de muita organização popular, de enfrentamento à ditadura e à construção da democracia, né. E dizer que todos os direitos humanos conquistados, eles são frutos de uma ampla organização e mobilização do povo, né. E para as mulheres camponesas não é diferente, né, os direitos sempre vieram a partir da organização, da mobilização, da formação, das lutas, né, e por aí. Então, dizer que, para nós, do movimento de mulheres camponesas, o nosso berço, vamos dizer assim, de surgimento, foi a partir da teologia da libertação, das comunidades eclesiais de base, né, aonde nós, a partir dos grupos de reflexão, a partir dos encontros e por aí, a gente foi tomando consciência, né, do que era a opressão, a exploração, a discriminação, enquanto mulheres camponesas, enquanto agricultoras e por aí. Então, como eu moro em Quilombo e está, a minha residência está aqui desde, já fazem 40 anos, né, Então, na nossa trajetória, nós vivemos muito a partir da diocese de Chapecó. E um marco importante no surgimento do movimento de mulheres camponesas é exatamente, né, para nós aqui. E no Rio Grande do Sul, ele vem meio que no mesmo período, mas ele surge com a atuação de Dom José Gomes, né, um bispo que demarcou a importância da organização dos indígenas, das mulheres agricultoras, da luta contra as barragens, né, da luta pela terra. E nós, enquanto mulheres agricultoras camponesas, nós surgimos exatamente pelo incentivo de Dom José Gomes, centralmente, mais de todo, né, um grupo ao redor dele de irmãs religiosas, de padres, pastoras também da igreja luterana, enfim, então, demarcar um pouco isso. E as percepções, assim, que deram início muito ao movimento de mulheres camponesas foram as percepções de que, né, nós vivíamos num tempo que surgia a partir da organização, as oposições sindicais, as mobilizações contra o endividamento, contra o êxodo rural, mas as mulheres se deram conta que elas estavam nos espaços de luta, mas elas não eram sócias do sindicato, elas eram tratadas como dependentes, né, não podiam compor a chapa das chapas de oposição, das chapas sindicais, né, não podiam falar nas assembleias, nem votar, então foram se percebendo enquanto mulheres que não tinham direito, eram dependentes, tratadas com inferioridade. E também outra percepção importante, né, foi de que não tinham nenhum direito previdenciário, então elas se comparam dentro da discriminação enquanto mulher, mas a discriminação enquanto trabalhadora rural, de que observando a sociedade percebem de que elas são discriminadas e não têm nenhum direito previdenciário. Então a luta ali pela aposentadoria, pelo salário e maternidade é uma luta que surge com força e que junta as mulheres pelo direito, né. Também uma outra percepção, eu acho que é importante trazer aqui, no início dos anos 80, foi de que apesar da tripla jornada de trabalho, né, a mulher era considerada dolar ou doméstica e não era considerada como trabalhadora, como uma profissão da produção. Então ela é excluída também no não direito de ter reconhecido a sua profissão e de reconhecer o seu trabalho. Então isso a torna sempre dependente, inferior e por ali. E nas comunidades, assim, no meio rural, nas comunidades cristãs, elas são tratadas como serviçais também. Então elas fazem de tudo um pouco, mas a diretoria, né, o comando está só nas mãos dos outros. E essas são as análises, né. E como eu dizia, então, eu acho que é importante destacar essas questões e em 81, né, aqui na nossa diocese, eu vou partir mais aqui de onde, a partir de onde eu piso, em 81, já no Dia do Agricultor, tem uma reunião e as mulheres camponesas participam, né, e fazem o debate, né, da questão da importância de renovar o sindicalismo, né, mas que elas não têm esses direitos, né. Aí, em 1º de maio de 83, então, elas dão um passo, damos um passo importante no sentido de consolidar, né, então, uma organização de mulheres camponesas, né, e aonde, desde se a gente for fazer a leitura dos documentos, da história, a gente percebe que tem como princípios a autonomia de classe, popular, democrático, a luta pelos direitos, e elas trazem com muita força a luta contra a discriminação, a submissão, a violência, a falta de política agrícola para a agricultura familiar, camponesa, e elas intensificam a militância nos espaços de poder, né, enquanto um movimento autônomo, mas também no sindicato, no partido político, na igreja e por aí. E a luta central que mobiliza essas mulheres é exatamente a luta pela aposentadoria e pela previdência, né. Então, eu acho que é importante destacar que a luta dos direitos, e aí aqui eu faço questão de dizer que esses direitos também são direitos humanos, em 86 já, né, elas saem do debate das comunidades, do nível mais, a nível dos municípios e tudo mais, e já se organizam, né, com uma ida à Brasília, aonde se dá, né, o espaço de decisão e tal. E já na época, elas levam, então, um abaixo-assinado com essas reivindicações e esse abaixo-assinado já tem 100 mil assinaturas. Então, vejam o envolvimento, né. E se a gente consultar a história, a gente vai perceber que elas foram recebidas, na época, em quatro, por quatro ministros de Estado. e aí, então, essas reivindicações saem do campo mais do debate pastoral, popular, e entram num debate político da importância de consolidar leis que garantam esses direitos às mulheres, né. E aí, eu acho que é importante destacar aqui que, em 86, uma das mulheres camponesas, ela é eleita deputada estadual, dá um passo importante, e no mandato seguinte se elege deputada federal. Então, isso demonstra, né, toda uma necessidade que, para garantir os direitos, é preciso. A organização popular é preciso, né, a formação política, mas também estar nesses espaços de decisão e poder, né. Então, teve também toda uma luta para que a gente pudesse, né, constar na Constituição de 88 como parte dos direitos naquela Constituição, teve todo um capítulo que regulamentou, né, o direito dos trabalhadores e das trabalhadoras rurais, e a partir, né, daí se iniciou todo um processo de regulamentação dos direitos previdenciários. Mas eu quero destacar aqui de que as mulheres camponesas, trabalhadoras rurais, elas sempre trabalharam essa questão da bandeira de luta da aposentadoria, do salário e maternidade, mas muito articulado com a compreensão da seguridade social. Sempre trabalharam essa questão da saúde, da previdência e da assistência, porque entendendo, né, que era neste tripé que se colocavam as principais demandas das mulheres, né. Então, a luta pela previdência pública universal e solidária e os direitos da aposentadoria, do salário e maternidade, dos demais auxílios, foi uma luta colada na construção do sistema único de saúde e o debate, né, da participação social e da sustentação lá nos municípios e tudo mais. Então, teve toda uma luta também nessa questão da constituição do SUS e também da implementação da organização dos conselhos municipais de saúde e por ali. E também, né, sempre com a preocupação de que na assistência social fosse garantido o direito aos mais excluídos, vamos dizer assim, da história, né. Então, eu deixar aqui esse recorte, essa lembrança de que, do quanto isso foi importante. Mas destacar também, assim, que somada a essa questão sempre foi muito forte e eu acho que demarcou a diferença foi a questão da importância da participação política da mulher neste sentido, né. Então, eu gostaria aqui de colocar que além da seguridade social, essa luta toda que foi feita, também uma das bandeiras de lutas importantes foi a questão do direito à educação pública de qualidade. Lembrar aqui de que em 94 nós fizemos uma pesquisa aqui no Estado e nós constatamos que as mulheres, né, e no índice bastante alto, elas tinham sido excluídas do direito de estudar da escola, né, e que estudar para as mulheres agricultoras era uma dívida social, porque dependia muito da condição social. Então, na grande maioria as mulheres tiveram que contribuir com sua mãe, né, na sobrevivência, nos trabalhos e por aí, e no cuidado com irmãos e era negado esse direito. Então, a luta pela educação no campo e pelo direito das mulheres estudarem e a educação pública de qualidade também foi uma das bandeiras de luta que acabou, né, enfrentando a problemática do não direito das mulheres agricultoras estudarem. E esse debate, ele proporciona, né, as mulheres retomarem a escola e também construírem, né, políticas públicas que avançassem. Então, é a partir do momento que se consolida, né, ou seja, né, o Enem, e outras políticas que as mulheres vão avançando e que se colocam não somente na organização popular, mas também acabam ocupando esse espaço, né, da educação formal e hoje nós temos muitas mulheres que conseguiram não na idade ideal, né, mas mais tarde se colocarem dentro do espaço da academia e ir avançando no sentido no sentido do direito à educação, né. Então, para muitas mulheres, né, embora veio mais tarde, mas possibilitou, né, essa questão da participação na educação nos espaços acadêmicos, também levar para dentro da universidade, para dentro das escolas, o debate da questão da discriminação de gênero, da violência contra as mulheres, da falta de políticas públicas para o campo, da necessidade da construção de um outro projeto de agricultura, da agroecologia e por aí, né. Então, eu queria destacar que além dessa, então, da seguridade e da educação, a luta pela terra e pelas políticas públicas para a agricultura familiar e camponesa sempre também foi algo muito forte na luta pelos direitos humanos das mulheres camponesas. Porque para nós, se nós não tivermos a terra, né, que é o nosso principal instrumento de produzir alimentos saudáveis, de produzir com qualidade, nós não vamos garantir os demais direitos. Então, a luta pela terra é um dos principais direitos humanos das mulheres camponesas. A outra questão que sempre se colocou e eu acho que é bem importante destacar que vem a questão do direito negado foi a partir da entrada da Revolução Verde, né, que vem com todo um pacote, né, de venenos, de insumos, de sementes híbridas, mais tarde, transgênicas, e que nega todo o conhecimento construído, né, no campo, pelos nossos ancestrais, pelas populações que vivem nos campos dos quilombolas, dos indígenas, dos camponeses, e entra com todo um pacote e tenta construir a ideia, né, de que no campo se encontra uma população que não tem condições de fazer outras profissões. Então, nega a importância da profissão de modo geral e principalmente das mulheres, de uma profissão digna, de uma profissão importante, de uma profissão que produz a comida para toda a população. Então, nesse sentido, enquanto direito, entra o debate de outros direitos das mulheres e dos camponeses, que é o direito de produzir sem veneno, que é o direito de ter políticas públicas, que é o direito de ter subsídios para produzir, né, e aqui eu quero destacar, então, que no último período, o Paulo lá no início falou, né, do feminismo camponês e popular, né, então, no último período, essa síntese da luta pelos direitos no movimento de mulheres, ela vem sendo construída no direito à terra, no direito de produzir as nossas sementes criolas, né, que se tivermos a terra e as sementes, né, nós garantimos autonomia, né, e também, além disso, é importante destacar, né, a terra, as sementes e também na lógica de que o conhecimento, né, ele precisa também ser reconhecido. Então, se avança nesse sentido da agroecologia como um modo de vida e um projeto de sociedade, né, e dentro da agroecologia, então, vem toda uma uma proposta no sentido de que para poder fazer agroecologia, né, é preciso ter relações de gênero com igualdade, é preciso enfrentar a violência contra as mulheres, é preciso ter a relação do campo e a cidade, é preciso ter a preocupação no sentido de que não é somente plantar para nós aqui no campo produção sem venenos, nós precisamos garantir o direito de toda a população urbana também de ter acesso a uma alimentação saudável. Então, nesse sentido, a relação das mulheres camponesas com as mulheres urbanas é que dá uma amplitude. Então, nós costumamos dizer, sim, esta trajetória de luta pelos direitos enquanto agricultoras, enquanto camponesas, nos proporcionou construir um novo feminismo que é um feminismo a partir do campo, é um feminismo que está preocupado com a terra, com a produção saudável e com as relações entre os humanos e dos humanos com a natureza. Então, vem reforçar essa luta toda. E no campo, falar de feminismo, é preciso que a gente esclareça muito bem isso, para ganhar toda a sociedade para a nossa proposta. Porque, na verdade, a gente costuma sempre dizer que o feminismo não é o contrário do machismo, como muitos pensam. Feminismo não é a mulher mandar. Feminismo é construir novas relações de igualdade e respeito entre todos. Então, a gente costuma dizer que o machismo, que a cultura machista, ela odeia as mulheres. Pois, se a gente analisar os números de violência contra as mulheres, mas também pretende oprimir as mulheres. Mas eu acho que aqui é importante sempre ressaltar, é uma cultura toda que se instituiu. E o feminismo, principalmente o feminismo camponês, ele vem para construir relações de igualdade, de bem-estar, de direitos iguais e de mais dignidade para mulheres e homens. Então, um pouco nesse sentido. e eu gostaria de dizer que neste momento, nós temos muitos desafios que estão colocados. São desafios no sentido de, bom, primeiro, toda a luta pelos direitos, se a gente for ver, desde 2016, ela vem numa derrocada. nós tivemos, por exemplo, uma onda conservadora que avança e que vai contra todo o avanço que se fez das lutas das mulheres pelos direitos e vem com uma lógica exatamente no sentido contrário, uma lógica de impor novamente toda uma cultura conservadora. Retoma a ideia do chefe de família, retoma a ideia da mulher submissa, da mulher do lar, da mulher e por aí, e fragiliza a luta através de medidas, inclusive de leis, de decretos e quando a gente vai analisar a partir do governo Bolsonaro que vem, que foi eleito, então a gente percebe que são todas as medidas que vai contra os direitos que a gente teve, então é só analisar ali desde a questão da aprovação da reforma da previdência, da reforma trabalhista, da lei de ajuste fiscal, ela vem nesse sentido e as mulheres são as primeiras a sentirem esse corte de direitos, mas eu acho que o mais grave ainda, para além desse corte de direitos, são as deliberações, de um governo que se mostra como um governo genocida, porque ele mata deliberadamente, na campanha já disse, não importa se temos que se morrer 30 mil, ele se refere à morte, aí ele vem com medidas, ele começa a liberação das armas, a flexibilização do uso da cadeirinha, das crianças nos carros, agora na pandemia é algo monstruoso também, porque ao invés de conscientizar a população no sentido do cuidado, da preservação da vida, das medidas preventivas, ele motiva para exatamente o contrário, desafia a ciência por ali, e a gente percebe uma ação nítida e clara no sentido de favorecimento ao agronegócio e nesse momento a negação de direitos no campo aos povos indígenas, aos quilombolas, aos camponeses e camponesas, então, ele se agrava. Então, falar sobre os direitos humanos das camponesas remetem a fazer, a se remeter a toda uma conjuntura nesse sentido e o que que significam, né? E no último período tem nos assustado imensamente também na negação de direitos, nós que queremos avançar com a agroecologia como um projeto de vida, um modo de vida, um projeto de sociedade, né? A outra forma deliberada de matança da população brasileira é a liberação exagerada de venenos de, né? Para o uso e o que que isso significa, né? E aí eu queria dizer que permanecem os desafios de consolidação dos direitos no sentido da reforma agrária, do direito dos territórios, do direito de produzir sem venenos, do direito de termos as sementes criolas, né? Como continuarem sendo um patrimônio dos povos a serviço da humanidade e nós permanecemos num permanente desafio. Nos últimos meses, com a pandemia, nós fizemos, né? toda uma articulação e aqui eu quero colocar a importância que teve as lideranças mulheres dos movimentos, né? No sentido de garantir um crédito emergencial, um fomento para produzir alimentos, né? E aí se construiu um projeto de lei com uma ampla participação, é aprovado na Câmara e no Senado e no entanto o presidente veta. Esse veto ele é muito grave para negar direitos não só as mulheres camponesas, né? Mas as famílias camponesas e aí esse veto permanece, né? Não foi, voltou para a Câmara, nós estamos fazendo a luta, né? Para a derrubada dele, mas o veto ele vem demonstrar mais uma vez a lógica genocida desse governo. Porque vejam bem, não é só você não prestar socorro no sentido de um crédito emergencial, não proporcionar um crédito para a produção de alimentos, um fomento para as mulheres, significa não investir na produção de alimentos, quando a gente percebe, né? O quanto nos mercados o preço do alimento vem subindo e também a preocupação do abastecimento alimentar. E aí eu quero trazer uma reflexão, quem sente isso com em primeiro lugar sempre e com mais força são as mulheres e são as crianças. As mulheres pela cultura patriarcal que são responsáveis para garantir na mesa da família e assim a comida. Então, se tem acesso ou não tem acesso a um alimento bom, nutrido e tal, são as mulheres que sentem. E nas crianças, essa falta de alimento, ela vai interferir desde a questão da saúde das crianças, mas também de todo o processo cognitivo de aprendizado dessas crianças. Então, negar a toda agricultura familiar e camponesa o direito de subsídio, o direito de créditos é uma extrema violência e é negar o direito humano da população ter o acesso ao alimento. Então, dizer que nós continuamos assim, entendendo que é preciso fortalecer cada vez mais a organização, a mobilização, as lutas e é preciso fazer uma grande articulação entre todas as organizações sociais, é preciso fazer uma articulação forte entre o campo e a cidade para que a gente possa avançar com esses direitos. E eu queria, por último, então, dizer aqui que uma das grandes preocupações que nos remetem e que é um ataque aos direitos humanos é o aumento do índice de violência contra as mulheres. Esse é um agravante muito sério no sentido de negar para a mulher o direito de ser gente, de ser igual, de ser um ser humano e se continua reforçando a ideia e a linha de pensamento de que a mulher é propriedade do homem, de que ela é inferior, de que ela precisa ser submissa, que ela precisa obedecer, que ela não pode se colocar com suas ideias, com seu jeito, né? Então, essa questão, nesse momento, para quem está preocupado com os direitos humanos, é uma questão central, porque a violência contra as mulheres, ela não atinge somente as mulheres, ela tem uma cadeia que vai fazendo com que as crianças, os jovens que vivem no dia a dia essa violência, internalizem a lógica de que o homem pode bater na mulher, de que a mulher tem que aguentar a violência e isso se reproduz e traz marcas muito dolorosas, então, o enfrentamento à violência nesse momento contra as mulheres é algo assim de ser colocado numa das principais lutas e para se construir mais dignidade, então, eu gostaria inclusive de dizer que essa luta contra a violência, ela precisa ser uma luta de mulheres e homens, né? e é preciso envolver a sociedade nisso, é preciso fazer o debate e por ali. Então, concluo dizendo, para termos direitos humanos é preciso ter terra, sementes, relações de igualdade, relações de respeito e precisamos ter sempre muita organização e e muita articulação entre todas as organizações, mas precisamos cada vez mais ganhar a sociedade para a nossa proposta. Então, eu paro por aqui, daí abro, abrimos espaço e eu acho que com o diálogo a gente pode avançar um pouco mais. Obrigada, então. Justina, querida, que aula, viu? Meu Deus! Te escutar assim é profundamente emocionante, mobilizador e essa tua leitura ampla, mas ao mesmo tempo vinculada, engajada, mas com uma percepção da globalidade do que significa falar de direitos humanos das mulheres camponesas e, inclusive, como você insere a luta dessas, das mulheres no conjunto da luta por direitos humanos, então, e da luta dos trabalhadores, da luta do povo. Então, muito obrigado, querida, por essa sua primeira entrada, então, agora a gente abre para quem quiser fazer comentários, observações, tem várias pessoas que já fizeram comentários aqui no chat, algumas, inclusive, que precisaram sair, depois eu recupero, mas está inscrito o Ailton, para quem eu abro já e quem quiser vai se inscrevendo no chat que a gente vai abrindo em seguida. Então, Ailton. Bom dia a todos e a todas, eu me alinho perfeitamente ao que a nossa assessora coloca e me coloco na condição de dirigente sindical metalúrgico privilegiado nesse debate, porque essas companheiras me ensinaram, eu tive a oportunidade de aprender pelo fato de a gente acolher a sede das companheiras ali nos sindicatos metalúrgicos, então, me oportunizou a grandes reflexões que eu até então não sabia, não tinha esse olhar e aprendi. Então, muita gratidão, companheiras, por vocês terem essa paciência de ensinar a gente também a compreender a luta da mulher. e me reitero aqui, como já em várias oportunidades a gente teve oportunidade de colocar isso, de estar perfeitamente alinhado à necessidade da nossa luta ser conjunta, a nossa luta ser unificada. E parabéns e muita gratidão pela reflexão que você faz aqui. Grande fraterno abraço a todos. Obrigado, Ailton. Agora acho que está esquecido de tomar. Vai, vai, tomar. Então, eu, assim, disse no começo já da minha alegria de poder estar te ouvindo, Justina. Quando eu vi o card que circulou aqui pela comissão, eu fiquei muito contente e muito surpreso ao mesmo tempo, em ver você se dispondo a estar aqui conosco nesse dia, num sábado de manhã, e ainda mais desde Quilombo, na nossa terra. Paulo e demais, eu queria apenas dar um testemunho, dizer que esta mulher, ela não fala só com conhecimento da trajetória. Essa mulher fala com experiência de vida, com atuação, com engajamento, como sujeita mulher. Esta mulher, no município de Quilombo, mais do que Quilombo, região e Brasil, sem dúvida nenhuma, é uma das figuras que tem que sempre ser lembrada pelo que ela significou na vida das pessoas. eu cresci na minha infância e parte da juventude antes de vir para Passo Fundo escutando os programas desta mulher no sindicato, no horário do sindicato, sábados da tarde, início da tarde, rádio sintonizada, acompanhando o programa, acompanhando as atividades, podendo usufruir dos vários, das várias cartilhas, documentos que eram feitos pelo movimento das mulheres, pelo sindicato, pela paróquia e diocese que também teve dedo dela nas produções feitas, então é alguém que ajudou a formar gerações, eu sou fruto um pouco disso, tanto ela quanto a Cilei, mais um conjunto de pessoas lá em Quilombo foram significativas, e devo muito a ela e tantos outros no processo de formação inicial da consciência crítica, que começou exatamente desde este veio, este foi o veio de formação crítica fundamental nos espaços da sociedade, mais do que isso dizer ainda, assim, acompanhando um pouco essa trajetória de pessoas que foram vivendo os anos, passando pelos anos, o quanto essa trajetória da Justina e tantos outros nesse movimento fizeram com que mulheres tomassem engajamento, tornassem de fato sujeitas na luta, olhando para as pessoas mais próximas do veio familiar lá em Quilombo e de outras ministras, líderes de comunidade, essa luta de consolidar o espaço da mulher, sobretudo no espaço das comunidades no interior como ministras, mesmo que não assumindo lideranças no sentido de estar nas diretorias das comunidades, mas o veio carismático, esse veio de liderança por meio da igreja, no sentido de dizer a palavra, de fazer formações, de engajar pessoas para encontros, isso elas conseguiram despertar de uma maneira muito grande e muito bela. Então, parabéns por toda essa trajetória e eu acho que você nos desafia olhando para você e por aquilo que, ouvindo o que você diz hoje, o grande desafio nosso é enfrentar esse contexto de uma reação tamanha que nós temos no nível do Brasil e que em um peso ideológico tão violento, nós sabíamos nas lutas que nós tínhamos lá na década de 80 e 90 e que era um sonho transpassar por isso e poder chegar a uma realidade diferente. Nós chegamos até ela e agora nós temos um movimento que nos derruba e tem uma força de reação tamanha com um peso ideológico tão violento que chega até em alguns momentos desanimado. E eu acho que você nos realça, nos retoma, nos repõe no caminho da esperança de que essa luta é uma luta contínua, permanente e, sobretudo, engajada com essa bandeira dos direitos humanos. Então, muito obrigado por ter estado conosco nesse dia e poder ter assim te ouvido e revisto a companheira lá da nossa terra de quilombo. Obrigado, Tomar. Não sei se tem mais alguém que quer fazer uso da palavra. Tem várias manifestações aqui, eu vou ler algumas, a Valéria que está aqui, mas ela escreveu que a fala da Justina lembra, ela se lembrou muito bem da avó dela, a Gentile, quando conseguiu o direito à aposentadoria, que na época era de meio salário e por isso a importância e ela agradece por continuar essa luta do trabalhador rural, do trabalhador artesanal. A Cirlei teve que sair mais cedo, agradece a Comissão de Direito Humanos pela sensibilidade de evidenciar esses temas, esses sujeitos, essas, e o exemplo de experiência de luta das mulheres campeonais e do MMC. A Nilva que também precisou sair, agradece pela bela reflexão e depois ela vai, diz que vai assistir o final, mas saiu porque foi participar da atividade do Grito dos Excluídos, que é importante lembrar, a galera está se organizando para daqui a pouco agitar aí o centro da cidade numa manifestação de rua simbólica, com cuidados, mas vai agitar, logo mais, estou aqui em contato com a Edivânia estão ainda se organizando, mas logo mais vão estar na rua, então também lembrar disso, a Zenaide que é ali do Movimento das Mulheres também fala da reflexão linda da Justina, fala que os direitos das mulheres camponesas são fruto da luta e que temos um longo caminho, a Elenice parabeniza a Justina pelo resgate histórico da luta das mulheres, o professor Eldon fala do excelente depoimento e pergunta dentro do quadro atual e as regressões apontadas, quais são as possibilidades de luta e de resistência que você vislumbra, a Zenaide agradece aí o depoimento do Tomar e, enfim, não sei, não tenho mais inscritos, mas pergunto ainda se alguém quer usar da palavra, eu vejo a Elenice levantando o dedo, então fique à vontade, Elenice pode falar. Tchau. 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 fundamentais, eu acho, na construção também de uma sociedade de direitos. Nós vivemos, vou fazer alguns comentários, nós vivemos uma sociedade que não conseguiu superar a vida, então conseguiu resolver e acredito que veio um ano muito grande pela frente ainda, que é a questão da... não só a igualdade, mas principalmente na equidade das relações entre os homens e os filhos. Se nós avançamos significativamente, nós estamos falando de uma técnica, isso com relação a outras questões, a igualdade e a equidade entre os homens ainda é um grande desafio, e é um grande desafio porque nós vivemos uma sociedade, uma sociedade fascista, uma sociedade capital, que tem valores diferentes para os homens e mulheres, uma concepção de... uma concepção de papel para outros homens e mulheres, enquanto a gente olha no ponto de vista no espaço do meio rural, da área da roça, essas relações elas são muito mais acentuadas, elas são acentuadas porque há um conservadorismo maior, há um problema conservadorismo maior em todos os espaços, da igreja, o papel que as mulheres ocupam, o papel dos homens com o gênero da comunidade, o papel da família, que é o nome de ser do homem, o que você viu de ser nesse espaço, a terra para o nome dos homens, o nome do papel da mulher, o que é o maluco para colocar o bloco do próprio bloco do produtor rural, inclusive o nome do homem e da mulher como sendo como sendo os dois, a gente tem que organizar a violência e 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 a culpa do banco estar em conjunto de mulheres e os homens reagiu, permitir que as mulheres também tenham acesso a esses espaços, então, constar o nome e ter acesso inclusive a UCF, a luta era uma luta além da aposentadoria, uma luta de ressignificar o papel da mulher em função da mulher nas sociedades do Ajusto tem um significado do ponto de vista da emancipação que eu tenho das mulheres, do empoderamento de nosso corpo hoje. E eu considero um dos empoderamentos maiores das mulheres que tem nessa sua fala justiça a conquista do primeiro salário de aposentadoria do primeiro salário de maternidade. que é o centro da maternidade e para muitos das mulheres talvez tenha sido o primeiro dinheiro que chegou a ela como no, no nome dela, certo? Porque as relações sempre foram muito difíceis e cuida principalmente do econômico, né, o meio central, sempre é o papel do homem e muitas mulheres tiveram a sua também autonomia a partir do momento em que receberam a sua autonomia. Então eu acho que tem aqui uma questão de direitos que é um direito de acesso a políticas públicas mas tem também direito e é ter direito à emancipação, a ser reconhecido enquanto mulher enquanto pessoa enquanto cidadã. e esse é o papel do poder de mulheres portuguesas e do poder de mulheres sociais que tem nesse momento e é a liberdade de fazer a vida. Parabéns. Obrigado, Helenice. O João diz parabéns, Justina, foi um testemunho histórico e uma leitura crítica da atualidade. O Júlio, Justina, querida, tua história de vida é um modelo para todos, tens que escrever um livro e registrar todas essas experiências para que as nossas gerações tenham o testemunho histórico da luta de uma mulher camponesa. Muito obrigado. Não sei se alguém mais quer falar, pode se inscrever, mas a Dona Eva Valéria, muito bem. Então, as mulheres sempre, como diz, elas subvertem a ordem, que bom que subvertem, ou seja, eu pedi para escrever no chat e as mulheres não querem se inscrever no chat, erguem a mão e abrem o microfone. Isso aí mesmo, tem que chutar a porta. Vamos lá, Eva. Não, sabe o que que isso aí é resultado da falta de participação nossa no debate público. Eu acho que a gente acaba sempre pensando e refletindo e no final a gente dá aquela coisinha que a gente tem que participar também, não é, Paulo? Mas assim, eu não conheci a Justina e quero desde já agradecer primeiramente a comissão pela oportunidade que está me trazendo de ouvi-la e agradecer muito Justina pela tua fala e dizer assim que, nossa, que experiência de vida que você nos traz, que orgulho de poder te ouvir, companheira, e assim, dizer que você é um exemplo para mim, para as mulheres, me orgulha muito ter te escutado, saber da tua experiência de vida, do que tu fala aqui para o grupo, nossa, essa questão do feminismo camponês, da luta das mulheres, da representatividade na política que vocês tiveram depois de tanta luta, né, elegendo deputadas e, então, eu sou pré-candidata aqui em Passo Fundo, Justina, a vereadora e te digo assim, nossa, é muito difícil, sabe, desde a questão financeira, porque a gente sabe que quem tem os recursos, né, inclusive para contribuir numa campanha eleitoral, na sua grande maioria são os homens, então, a gente que sente na pele as dificuldades, né, do dia a dia, a gente que sente o quanto o machismo e o patriarcado ainda estão muito, muito fortalecidos na nossa sociedade, Justina, poder te ouvir, sabe, eu que moro aqui no interior, eu sou agricultora familiar também, criei meus filhos aqui, eu e o meu companheiro, o Rui, e que a gente tem no sangue a disposição e a vontade de melhorar o mundo, a gente que gosta da boa política, quando a gente escuta, assim, sabe, uma companheira como você, a gente se sente mais do que nunca, assim, com a obrigação e o dever, sabe, de continuar na luta, de acreditar, de ter utopia, de acreditar na solidariedade, né, Justina, eu também tenho um trabalho aqui na questão da previdência, principalmente na questão da aposentadoria rural e muitos casos, assim, que vieram até mim, me surpreendeu, sabe, foi triste, teve momentos assim, porque a gente que é da roça, que tu tem uma história de vida rural, na agricultura familiar, tu começa, quando tu vai buscar, ah, nós precisamos algum disso de prova do teu trabalho rural lá, anterior a 1991, é muito triste, porque a realidade das mulheres, elas que trabalhavam, Justina, na sua grande maioria, elas que puxavam a frente da renda e do núcleo familiar, e elas não, não tem documento nenhum daquela época, muitos casos não consegui comprovar, sabe, e às vezes por alguma outra coisinha, assim, que descaracteriza, daí precisar ficar cinco anos na justiça para comprovar um trabalho que é verdadeiro, que ela passou por aquele período de dificuldade, então assim, nossa, quero agradecer muito, Justina, que você tenha muita saúde, eu acho que foi o Júlio aqui que sugeriu que você tem que escrever um livro, e realmente, olha, escreva mesmo, porque é outra questão para as mulheres, a gente faz tanta coisa e a gente não registra, né, Justina? Então também, eu acho que é uma boa ideia, viu, e conte comigo, aqui em Passo Fundo, a gente tem um grupo de mulheres muito fortalecido, com companheiros aí, homens valiosos, que reconhecem a importância da mulher, Justina, estar ocupando os espaços de poder também, né, e é como tu disse, a gente não quer ser melhor, a gente quer ser solidária e homens e mulheres construindo uma sociedade mais justa. Então, um abraço muito fraterno aqui do interior de Santa Gema, aquele Passo Fundo. Obrigado, Valéria. A Vanderlei também chegou dizendo que, querida Justina, companheira guerreira de referência para as mulheres camponesas do Brasil e no mundo, ela fala do que vive, tem coerência com tudo o que faz. Então, gente, acho que está de bom tamanho. Eu quero lembrar que a Justina, ainda que não seja uma mulher negra, mas é com certeza parceira e companheira também das mulheres negras, me lembra bem o que disse a Angela Davis, uma grande feminista negra, quando disse que quando as mulheres negras se movimentam, elas movimentam as estruturas do mundo. E, na verdade, quando todas as mulheres se movimentam, uma das mulheres camponesas aqui parodiando a Angela Davis, quando as mulheres se movimentam, elas, de fato, movimentam a estrutura do mundo, porque, infelizmente, as estruturas do mundo não foram feitas e ainda não estão feitas para as mulheres. Então, eu queria lembrar dessa referência e dizer também da alegria da gente poder contar contigo, mas queremos te ouvir com alguns comentários, se quiser fazer uma reflexão em cima das observações, das perguntas, não foram muitas, mas, enfim, os comentários que foram feitos, fique à vontade. Temos mais uns minutinhos aí, Justina, contigo. Então, eu quero agradecer, dizer que me emocionei em ouvir todo mundo, todos os que falaram. O Ailton, com certeza, Ailton, a parceria de vocês lá no sindicato, o espaço, a importância que teve para o movimento de mulheres camponesas, e é exatamente num momento difícil, foi de fundamental importância de uma riqueza muito grande, que, na verdade, foi um aprendizado de ambas as partes, né? Sempre a gente aprende, ensina, ensina e aprende, né? Eu acho que essa é a nossa lógica. O Itomar, eu acho que a tua fala, ela emocionou, mas também remeteu, né? Para a grande responsabilidade e compromisso de todos nós, né? Então, a dizer de que a questão da responsabilidade que nós temos, e daí eu quero lembrar aqui a Pantia, do Chile, né? A Elenice deve conhecer, lembrar, que é uma grande companheira, né? A Francisca. E ela diz que um dos maiores compromissos nossos, na nossa trajetória, é fazer todo o processo geracional. Aquilo que nós fazemos, né? Ter sempre a capacidade de envolver e fazer com as crianças, com os adolescentes, com a juventude para fazer processos, né? Então, talvez que aqui, né? Com a fala do Itomar, né? Traga presente isso. Como é grande esse desafio e quanta importância ele tem, né? De estarmos sempre atentos nesta lógica, né? E eu concordo, assim, no sentido da leitura que com o movimento de mulheres camponesas, nas comunidades eclesiais de base, com as demais organizações, a gente sempre teve, né? Que é a questão de que nós precisamos ter a humildade de sempre partir, né? Ter um pé fincado na realidade, mas com uma preocupação sempre de fazer, né? O estudo, a leitura ampla, né? Nós vivemos dentro de um grande universo, então é preciso, né? E aqui, quando vocês falaram, me trouxe, né? Toda uma... O que que significou, por exemplo, a construção da Via Campesina Internacional, onde o movimento faz parte e que tem toda uma organização, uma autonomia dos movimentos em todos os países, mas eu tive a oportunidade de participar de várias conferências e quero dizer aqui de que, quando reúne camponeses, camponesas de cinco continentes, né? E que faz, né? As Assembleias das Mulheres, Assembleia da Juventude e depois faz Assembleia Geral com a preocupação de construir, como disse a Elinice, a equidade, né? De gênero na participação, né? No debate, nas decisões. Quando faz todo o debate, por exemplo, assim, ali naquele espaço que se lançam, né? A campanha da reforma agrária, das sementes crioulas, da luta de enfrentamento à violência, né? Contra as mulheres, enfim, mas são leituras globais, são leituras dos cinco continentes a partir das diferentes realidades. Então, é fundamental que a gente tenha um grande trabalho de base, que tenha uma grande inserção, mas sempre com esse olhar, com essa amplitude, né? Eu acho que é essa que é a... E nesse momento aqui, né? Que é um momento que traz muito, muita angústia, muito sofrimento, muita dor, né? Eu tava aqui hoje, e aí vem a notícia, duas professoras que da Universidade Federal, muito próximas, estão com Covid. Aí a minha filha chama na janela, mãe, e o fulano aqui perto morreu de Covid. Então, é um momento muito, muito doloroso pra toda a humanidade, é muita perda de vida, né? E a gente vê as principais lideranças políticas, como é o caso do presidente dos Estados Unidos, o presidente do Brasil, com essas posturas genocidas de incentivo, né? Ao não respeito de medidas protetivas, quando a gente vê um projeto de agricultura, de produção extensivo, químico, com a concentração de produção de leite, de suínos, de gado, onde, na verdade, e com mais, muito veneno, com os transgênicos, onde ele oportuniza o surgimento dessas epidemias na nossa avaliação, então, é um momento, de fato, da gente ter um pé fincado, de ter muita organização, mais de ter essa articulação ampla e dentro de grandes projetos. E há um momento muito de que a gente se trabalhar com a mística da vida, a mística do bom, do belo, do justo, como nos orientava a Olga Benário, de lutar sempre pelo bom, pelo belo, pelo justo, sempre nos colocar com as mães da Praça de Maio que diziam a única luta que se perde é aquela que se abandona, então, eu acho que as mães da Praça de Maio nos dão essa grande lição e eu, assim, eu acho que a gente tem que se alimentar nessas lutas, nessas organizações, nessas grandes mulheres que fizeram a trajetória e há um momento, como dizia do Paulo Freire, nós não podemos ficar só na esperança do esperar, nós precisamos esperançar. nós precisamos fazer de que a nossa proposta ela movimente, ela organize, ela anime, ela motive, e seja algo que apaixone a população no sentido de que venham para a nossa proposta. E é preciso acreditar sempre, o que nos motiva a seguir é o acreditar, é o apostar e por aí. E quando é trazido aqui pela Valéria a questão da aposentadoria e também a Elenice traz como a primeira renda, lembrar aqui que sim, que quando a gente vai para a vida das nossas mulheres, eu vejo, lembro que foi da minha mãe, a minha mãe foi o primeiro dinheiro que ela administrou foi da aposentadoria. E aí, por desgraça, no mesmo ano que ela se aposentou, nova, 55, meu pai faleceu, faleceu novo, e ela passa a ter também a pensão de viúva. E foi ali que a minha mãe comprou o primeiro colar, porque ela nunca tinha comprado um colar, né? Aí, Elenice, comprar não foi o suficiente, aí ela enfrentou a discriminação e o preconceito, e daí as cunhadas dela disseram o quê? Depois de veia e viúva, você vai usar colar? Será que o falecido ia gostar? Então, vejam bem, eu só estou colocando assim, como é ampla, árdua, né? A luta das mulheres, e aí ela ficou uso no uso, né? Aí precisou da motivação de quem tinha essa compreensão da importância para fazer com que ela sentisse essa alegria também, porque vejam bem, para muitas foi comprar um batom pela primeira vez, né? Para outras um perfume, é coisa boba? Não é coisa boba, é coisa que as mulheres nunca tiveram, muitas delas, nem suas roupas íntimas, elas não tinham dinheiro para comprar. Então, eu acho que é algo bem profundo nesse sentido e eu quero concordar contigo. E aí, quando você traz aqui, por exemplo, essa questão, né? Da participação política, Eva, eu queria te dizer, vai firme, corajosa, eu fui candidata por várias vezes, né? Na construção, porque nós vivemos a experiência da construção da Central Única dos Trabalhadores, do Partido dos Trabalhadores, né? Do Departamento Rural da CUT, na época, né? E fui vereadora de 88 a 92, né? E imagine o que era na época, né? Era muito, e aí fizemos a constituinte municipal e tal, né? Mas sempre, e continua sendo um grande desafio, a participação política da mulher nos espaços de decisão e poder. Então, a gente precisa, né? Ir com muita garra, muita gana, muita determinação, né? E sempre, né? Construir coletivamente. A gente precisa estar amparada, né? Com companheiras, com companheiros, no sentido de que a nossa participação política sirva para o coletivo e seja coletiva, né? Então, isso é bem, bem importante. E eu queria agradecer imensamente a Zenaide, a Cirlei, porque já de longa data a gente tem um coletivo que nos alimenta nessa caminhada. O movimento de mulheres camponesas, com certeza, para mim, foi um espaço fundamental, como outras organizações. Mas tem companheiras que a gente, né? E a gente brinca, às vezes, a gente se sente muito, moramos as três aqui no município de quilombo e somos muito confundidas, nós não somos parentes nenhuma da outra. E somos muito confundidas entre as três. E toda vez a gente brinca, se uma vai num velório, tá bom, não precisa ir as outras duas, porque o pessoal já vem pedir e a Zenaide e a Cirlei, se vai a Cirlei e pede e a Zenaide e a Justina. Então, assim, se criou uma identidade por causa da luta, dos princípios, dos valores que a gente defende, da organização e isso é muito interessante. E eu conto esse fatozinho porque eu acho que é importante de dizer, né? A nossa prática, o nosso cotidiano, ele vai convencendo e ganhando, né? E identifica também as pessoas junto ao projeto. Então, assim, dizer pra todos da alegria de ter estado aqui e daí como uma boa camponesa, eu me perco no contar causa, né? Então, eu queria agradecer muito, dizer que fiquei bem feliz de contribuir e com certeza concordar com todas as falas aqui. É preciso dar continuidade porque a onda conservadora ela é forte, mas vamos firme, né? Sempre esperançando, construindo a miste, acreditar que a gente sempre lutou pelo bom, pelo belo e pelo justo e nós vamos seguir fazendo isso. Abraço a todos, a todas e eu fico por aqui, então. Obrigado, muito, muito obrigado. Só isso podemos te dizer nesse momento, Justina, acho que a tua contribuição vai muito além do que tu disse, ela também nos afeta sobre as mais diversas maneiras, ainda que por esses quadrados, né? A gente lutou a vida inteira para acabar com os quadrados e agora somos confinados aos quadrados das telas, né? Mas enfim, que bom que, inclusive vocês perceberam que ela colocou um cenário onde ela aparece mais do que o rosto, que é muito importante também nesse momento, a gente acaba nas transmissões colocando só e aparece quase só o nosso rosto. Ela mostrou o rosto, mostrou parte do corpo e também um cenário lá no fundo que vocês viram onde estão lá as sementes criolas, a bandeira do MMC, o chapéu de palha, está lá uma foto de formatura pelo que eu estou vendo, uma série de elementos que vão também dando esse contexto importante de inserção. Então, e com certeza de quilombo para o mundo, né? E do mundo para quilombo, como diz o Boaventura, né? Nós ao mesmo tempo somos o local, mas somos o global e o global está no local e sobretudo porque a gente possa fortalecer a nossa resistência, a nossa luta e esse belo e maravilhoso processo de esperançar. Mais um encontro maravilhoso sábado que vem com o professor Castor Ruiz, biopolítica, necropolítica e temos mais vários encontros até final de outubro pelo menos, talvez vamos ver como é que vai para frente, mas talvez para frente também. Então, muito obrigado, um beijo, um abraço para todo mundo, abrindo as câmeras para o tchau, brigadão.